Bolsonaro está enriquecendo os acionistas privados da Petrobras. Ele manteve a política de cobrar do povo brasileiro o mesmo preço nos combustíveis que é cobrado nos Estados Unidos e na Europa. Nós não podemos aceitar isso. Os lucros da Petrobras foram de 145 bilhões de reais no ano passado e esse ano vai passar de 200 bilhões. Bolsonaro pode nomear o presidente que quiser na Petrobras, mas ele mantém a mesma política. Agora vem dizer em privatizar a Petrobras. Nós não podemos aceitar isso. A Petrobras foi criada para garantir combustível em quantidade e a preços baratos para o povo brasileiro e ela pode fazer isso e nós vamos lutar para isso.